Hoje eu criei um desafio pra vocês, pra vocês estarem pensando um pouquinho mais sobre o else if e sobre o if e essas paradinhas aí de checar E eu criei dois scripts aqui pra vocês estarem me falando qual que é a diferença entre eles, beleza? O primeiro script é esse aqui, ó, como vocês podem tá vendo aqui nós temos as variáveis, pá, temos aqui o if e o else if Podem ver que temos aqui um scriptzinho pequenininho que vocês podem ler aí durante o vídeo, beleza? Agora nós temos aqui o script 2, que ele é diferente, né mano? Vocês podem ver que ele aumentou aqui, ó, o outro tinha 9 linhas, esse aqui tem 10 aqui, ó, então vocês podem ver que tem uma diferença Tá bom, mas qual que é a diferença disso aqui, velho? Me explica aqui, velho Não, mano, vocês tem que me explicar, né, velho? Porque é vocês que sabem mais que eu, então vocês tem que me explicar qual que é a diferença entre o script 1 Eita, fechou o script sem querer Entre o script 1 e o script 2 Então bora lá resolver esse probleminha de matemática, de programação, de fazer os bagulhozinhos aqui de lógica Bem, pra você entender o que o script tá fazendo, você tem que ler ele na ordem da leitura, né mano? Você tem que tá lendo como se fosse um texto Nesse caso aqui eu consigo ler perfeitamente como se fosse um texto e vocês vão entender o porquê daqui a pouco Nós criamos aqui 3 valores, 3 variáveis A primeira variável a, seria a variável que vale 5, 25 no caso, né, 25 Depois nós temos a variável b, que vale 20 E a variável c, que vale 20 também E agora a parte do if é a parte principal, porque é a parte que confunde as coisas, né mano? Porque é a parte da variável que não tem nenhum problema Então vamos ler com cuidado pra ver o que o script tá fazendo nessa parte aqui Vamos ler lá então If, que seria c, c, a maior que b Então ele vai printar aqui a maior que b Certo, beleza Agora se liga nessa parte aqui com muita atenção Caso contrário c, b igual a c Tem, que seria então, printar aqui ó, b igual a c Então se liga nessa parte aqui do caso contrário aqui ó Vou até escrever pra vocês aqui ó Beleza, vocês podem reparar que aqui nós temos o caso contrário E isso é uma parte muito importante que vai matar essa diferença Porque o que esse caso contrário diz pra nós? Esse caso contrário diz pra nós que ele só vai tentar executar esse if Se isso aqui deu errado Ou seja, caso contrário eu posso substituir por senão Eu só não coloquei senão porque fica meio difícil de falar, né Senão c, né velho, fica meio estranho Então eu coloco caso contrário pra ficar melhor pra vocês lerem Então beleza Ele só vai executar, ele só vai tentar executar o if, né Ele vai executar o if, ele vai checar ali se b igual a c Apenas se isso aqui não deu certo Se isso aqui não deu certo Então vocês podem ver, caso contrário Significa se não Se isso aqui não deu certo Então se b for igual a c Então ele vai executar aqui, printar Aqui o b igual a c Olha só que interessante Vou colocar pra executar esse comando aqui, ó Ctrl C Vou colocar aqui na comand bar Ele printa aqui, ó A maior que b Ele printou porque a é maior que b, né A é igual a 25 B é igual a 20 Então 25 é maior que 20 Logo ele printou aqui Ele executou o nosso if Só que vocês podem reparar que b igual a c É uma afirmação correta também Porque o b é igual a c O 20 é igual a 20 Então tá certo isso aqui Mas ele não printou porque isso aqui é um caso contrário Ou seja, se isso aqui não for executado Se b for igual a c Ele vai executar isso aqui Ok, ó Escrevi o melhor pra vocês estarem lendo E tentarem entender melhor O que é escrito aqui, ó Se a maior que b Então vai printar isso aqui Caso contrário, se b é igual a c Então vai printar isso aqui Basicamente é isso que nós estamos fazendo Nessa parte aqui do if Beleza, agora vamos vir pra parte 2 do script Vamos ver aqui o script 2 Pra ver o que ele tá fazendo, né mano Mas a gente tem que entender os dois scripts Pra ver qual que é a diferença entre eles Ok, eu vou começar até escrevendo aqui, ó Se a maior que b Então Print Pá 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 Vocês podem ver que o começo é igual O começo ele tá igual aqui, ó O começo tá igualzinho Agora o que faz a diferença? C Ser igual a b Então print Pá 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 Agora o que vocês repararam é que tem uma parada diferente aqui, ó Se eu dar uma comparada Ele faz o seguinte aqui, ó Eu vou até colocar em ordem aqui Porque aqui tá como ser igual a b Eu vou até colocar em ordem pra vocês entenderem um pouquinho mais fácil Vocês podem ver que a diferença entre um e outro É basicamente a parte do caso contrário A única diferença é o caso contrário aqui, ó Se eu colocar caso contrário aqui também Ele fica igual, ele fica exatamente igual Como vocês podem ver a diferença é apenas esse else O caso contrário Lembra que eu tinha falado que se c e b igual a c só vai ser executado se isso aqui deu errado? Então, aí que mora a diferença A diferença é que aqui são dois e fi diferentes Ou seja, pra esse aqui ser executado Tanto faz se isso aqui deu errado ou deu certo Tanto faz São coisas diferentes São vizinhos apenas Não faz diferença Um não importa na vida do outro Então se isso aqui deu certo E essa condição for verdadeira Vai printar isso aqui da mesma forma que se isso aqui deu errado Então não importa se isso aqui deu certo ou deu errado Esse aqui vai ser executado se a condição for verdadeira Apenas Enquanto no else if Importa sim Se isso aqui deu errado ou deu certo Se isso aqui deu certo Isso aqui não vai ser executado de nenhuma forma Não vai nem começar a ser executado if Até porque é o famoso caso contrário Se isso aqui deu errado Ele vai tentar executar isso aqui Se isso aqui deu certo Nem pensar em continuar Porque não precisa Isso aqui é apenas um caso contrário Ou em outras palavras Seria o famoso plano B Enquanto aqui no script 2 não Aqui eu tô executando separadamente São coisas diferentes São if diferentes Então essa seria a diferença Entre colocar o if separado depois do if E colocar como um else if dentro desse if principal Porque pra esse else if ser executado Precisa que isso aqui dê errado obrigatoriamente Enquanto nesse caso aqui não Se isso aqui deu errado ou deu certo Isso aqui vai ser executado da mesma forma No caso o if né mano Se isso aqui for verdadeiro Então né Também não é de qualquer forma assim também E outra coisa que você aprendeu nessa aula Além da diferença entre o else if e o if depois É você ler o script né mano Porque como vocês puderam ver Pra eu resolver esse probleminha aqui de diferença Eu tive que ler o script como se fosse um texto E essa parte muita gente não sabe Porque script é um texto Não tem nada de anormal aqui Isso aqui é um texto mano Isso aqui é um código Mas isso aqui é um texto também Você pode ler como se fosse um texto O que muda seria a linguagem Tanto que a gente chama isso de linguagem de programação Enfim galera foi um vídeo um pouquinho básico Um vídeo um pouquinho mais simples Mas mano Isso aqui fez muita diferença na vida de alguém Eu tenho certeza disso Porque muita gente não sabe a diferença de if e de else if Ou no caso né A pessoa iria falar que isso aqui é igual A pessoa iria falar que não tem nenhuma diferença Mas não Isso aí tá errado Tem diferença sim Enfim galera Entra no meu servidor do Discord Caso você não esteja lá Porque ela é muito importante E você pode receber notificação dos vídeos por lá Além de poder tirar suas dúvidas sobre esse conteúdo E muitos outros conteúdos Que você não tem entendido sobre o script Enfim Você pode fazer muita coisa lá mano Lá é a casinha do canal É a casinha do Roblox Studio É a casinha de quem quer aprender a programar no Roblox Studio também Agora sim Eu vou ficando por aqui Galera Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final E Falou Tchau 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 Tchau